Ai, como eu tô bandida Vem que eu tô solteira Tá querendo me amarrar Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Vem que eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tu na bagaceira Todo dia sexta feira Hoje eu tô solteira Ai, como eu tô bandida 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 Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tu na bagaceira Todo dia sexta feira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Eu tô bandida Eu tô bandida